Vocês tem certeza que a gente tá indo pro lugar certo? Claro que sim! Aqui diz que é pra esquerda. Burro, o mapa tava de cabeça pra baixo! Gente, mas pera aí! Esse mapa nem é de Força da Cunha, é de Arroio do Sal. Tá, mas a gente não ia pra Arroio? O Afonso disse que não ia. Ué, eu falei? Parem de brigar! Se vocês continuarem assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum! Tchau, tchau!